Sejam bem-vindos para nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, Su queria corto o que ele tinha no meio das pernas. Caso Daniel, testemunha afirma que a ideia inicial era mutilar o órgão genital e deixar jogador vivo. O caso Daniel continua se desenvolvendo com fatos novos. Em depoimento, Eduardo Henrique da Silva, 19 anos, suspeito de ter participado da morte do jogador, de 24 anos, revelou que a ideia inicial era castrar o meia e não matá-lo. Segundo o advogado do suspeito, Edson Stadler, ele e outras duas pessoas estiveram com Edson Brites, autor do crime, durante todo o trajeto até a área rural em São José dos Pinhais. Eduardo Henrique da Silva é primo de Cristiana Brites, esposa de Edson. Ele foi preso preventivamente em Foz do Iguaçu, onde mora, e prestou depoimento na delegacia da Polícia Civil de São José dos Pinhais na manhã desta segunda. O advogado afirmou que, em depoimento, Eduardo teria saído da casa de Edson com Daniel no porta-malas da caminhonete e que a intenção era de castrar-lo e depois abandonar o jogador. Estavam também no carro Igor King, de 19 anos, e Davi e Leanda Silva, de 18, ambos também presos preventivamente e que já prestaram depoimento. Segundo o delegado Amadeu Trevisan, a ordem dos fatos e a definição se Daniel foi mutilado antes ou depois de sua morte depende dos laudos do Instituto Médico Legal e a ML. Edson Brites teria se transformado ainda mais violento depois de checar o celular de Daniel e ver fotos que o jogador enviou para um amigo, onde a esposa aparecia com ele na cama. Quando parou o carro, segundo o advogado de Silva, o assassino teria ido até o porta-malas e, ao invés da intenção de mutilar, o atacou com golpes de faca no pescoço. Depois teria cortado o órgão genital de Daniel. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.